Música 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 Vai, neste momento Eu entrego em Tuas mãos O meu louvor e a adoração, meu Deus Venha tomar meu coração e o meu viver Pois eu Te amo, Pai Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno Quero pra sempre em Tua presença ser sincero Te amo, Deus, és a razão do meu viver Espírito Santo, venha sobre nós Queremos Te sentir neste momento Com nossas vidas Queremos Te exaltar Pra sempre em Tua presença Te amar Espírito Santo Venha sobre nós Queremos Te sentir neste momento Com nossas vidas Queremos Te exaltar Pra sempre em Tua presença Te amar Tua presença Pai Neste momento Eu entrego em Tuas mãos O meu louvor e a adoração, meu Deus Venha tomar meu coração e o meu viver Pois eu Te amo Pois eu Te amo Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno Quero pra sempre em Tua presença Ser sincero Te amo, Deus, és a razão do meu viver Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Venha sobre nós Quero nos te sentir neste momento Com nossas vidas Quero nos te sentir em Tua presença Queremos Te exaltar Quero nos te sentir em Tua presença Te amar Pra sempre em Tua presença Te amar Pra sempre em Tua presença Quero nos te sentir em Tua presença Quero nos te sentir em Tua presença